Hello! Quero convidar todo mundo pro próximo sábado, 7 de abril, Club Factory, em Belo Horizonte. Perfecta! Com Las Bibas From Vizcaia. Pois eu espero vocês, meus pão de queijo. Faz tempo que eu não boto o pé aí em BH, né? Última vez foi o quê? No Réveillon. Pois é, hora de matar essa saudade, hora de flambar na pista. 7 de abril, Club Factory, Las Bibas From Vizcaia.